A nova picape Fiat Titano chega no final deste ano e pode ser equipada com motor 2.2 turbo diesel de potência de 200 cv com torque de 45,9 kgfm. O motor seria, portanto, o mesmo já usado na Fiat Ducato, facilitando a manutenção e a disponibilidade de peça. A Titano ainda terá tração integral com opção de bloqueio do diferencial traseiro. A picape tem 5,33 m de comprimento, o entre-eixo tem 3,18 m e largura 2,22 m. As medidas deixam a Fiat Titano na média das rivais, que no caso são principalmente Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, Nissan Frontier e Mitsubishi L200. Se a Titano seguir o mesmo nível de equipamento da Landtrack, terá central multimídia com 10 polegadas de câmera 360 graus, chave presencial, rodas de 18 polegadas, barras no teto, estribos laterais, sensores de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro e faróis em LED. Já na segurança, alerta de saída de faixa, controle de estabilidade, tração, assistência de partida em rampa e obrigatório controle de estabilidade. E aí, meus amigos, deixa no comentário qual a impressão que você teve dessa picape. Vai dar trabalho na concorrência? Por gentileza, se você for novo neste canal, se inscreva, deixa seu like e seu comentário para que nós possamos chegar aos 20 mil inscritos. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Aguardo vocês para o próximo vídeo.